Sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de trazer mais informações para todos vocês, brasileiros, católicos, espíritas. Os evangélicos e todos vocês que acompanham o nosso canal. As imagens falam mais do que palavras. Nós fomos enganados, pessoal. Essa é a verdade. Nós fomos enganados por um sistema religioso. Tanto você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita. Nós, todos nós, fomos enganados. E por mais que a gente venha aqui falar, mostrar para vocês a verdade, as pessoas ainda teimam em não acreditar naquilo que nós falamos. Chega a ser uma coisa absurda. Eu convoco você, que é inteligente e que tem um raciocínio lógico, sobre essa farsa chamada Jesus. Me perdoe, eu fui, durante 12 anos, eu fui pastor de uma igreja, da Igreja Universal. Também frequentei Igreja Assembleia de Deus, Batista, Batista Renovada. Eu frequentei vários templos. O povo não merece, você que é evangélico, você que é católico, vocês não merecem ser enganados. Vocês não merecem ser enganados. E o meu trabalho aqui não é fazer você ficar contra a instituição chamada Igreja, A, B ou C, não. A minha missão aqui é fazer justiça a um homem. É, a um homem preto, do povo, gente da gente, que veio para nos salvar, que veio para nos mostrar o caminho da verdade. E ele mexeu com a elite, ele mexeu com os dominadores desse mundo. Desse mundo material, do qual ele vai extinguir. Ele vai acabar com tudo isso. E você que está agora, aqui no Brasil e no mundo, você que está envolvido com políticas, achando que essas políticas vão resolver o problema da humanidade, você que é uma pessoa que tem a sua vida, mas ama o seu time de futebol criado por uma religião, é, o futebol foi criado por uma religião, uma religião ocultista, que você, que mexe com a sua paixão, mexe com o time, time está ligado a time, emoção. Quantas pessoas não morrem por causa de time de futebol? Quantas pessoas não brigam por causa de política? E quantas pessoas não se destrói por causa da religião? Eu quero trazer para os senhores uma revelação. Nós falamos todos os dias aqui no canal, todos os dias. Somos pequenininhos, somos pequenininhos, não somos quase nada, mas somos grandes, porque nós estamos acordando você, meu irmão. É, eu não ganho nada com isso. Olha, eu não sou pastor, não sou candidato a político, nada desse mundo. Eu sou uma pessoa que vou te mostrar a verdade. Só isso. Agora, desperte, por favor, pare de ficar no engano, pare de ir para esses centros, igrejas, chamado igrejas, que na verdade tudo é igreja católica, adorando a um Jesus que não existe. Jesus não existe, pessoal. Jesus é um plágio. E é difícil falar isso para vocês, mas eu vou mostrar imagens para vocês agora. Você vai ver imagens, e contra a imagem não tem, não tem. Você vai comparar, por favor, compare. Acorde, enquanto é tempo. Acorde, por favor. Daniel, se você está dizendo para mim que a Bíblia é mentirosa, não, eu não estou dizendo para que a Bíblia é mentirosa. Eu estou dizendo que trocaram os personagens daqui. O nome Jesus nunca existiu. É simples. Pergunta a um desses judeus que estão aí hoje se tem algum judeu lá chamado com o nome de Jesus. É bem simples, evangélicos, católicos. Pergunta. A sua Bíblia católica com a história do povo hebreu veio dos judeus, dos hebreus. E os católicos são romanos. É um povo, é um país chamado Roma, que pegou a cultura dos judeus, dos hebreus. É simples isso. Os gregos que fizeram a tradução não são hebreus. Então a Bíblia, ela é grega e romana. Ela não é judaica e hebraica. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que o evangélico não entende. E aí ele faz essa grande confusão. E nessa grande confusão, os cegos... Cego não pode guiar cego. Mas Denilson, eu vejo milagre em nome de Jesus. Sim! O próprio Messias falou que haveria milagres no nome dele. O próprio Messias falou que outro viria no nome dele e executaria milagres. Porque são anjos caídos. O Espírito tem domínio sobre a matéria. Mas Denilson, por que ele nos deixaria ser enganado? Não é que ele deixou ser enganado. É que o teu inimigo... O inimigo da humanidade, dos seres humanos... Cegou! Enganou! Está enganando! Através dessas religiões. Que eles afirmam ser o caminho. Por ter uma fachada bonita. Por pregar a honestidade. Por pregar a bondade. Por pregar a mansidão. Uma coisa é você falar. Outra coisa é a essência da criação. E eles demonizaram os pretos. Eles colocaram os pretos ligados à matriz afro. Aos deuses afros. Aos orixás. E na verdade... Na verdade... Na verdade... A Etiópia, que eles chamam de África... Que eles mudaram as gerações. Mudaram as nomenclaturas. Os africanos são nossos grandes irmãos. Os irmãos dos hebreus. Que os hebreus não são africanos. Eles são shemita. Eles são do norte. Próximo da Ásia. Entre a Ásia e a África. Eles vieram caminhando pela antiga Etiópia. E foram escravizados pelos seus irmãos africanos. E foram vendidos como escravos aqui para o Brasil. E para toda a América. Bom! Deixa eu mostrar para vocês. Enquanto eu alongo esse papo. E aí as pessoas não têm muita paciência. Então, por favor, fique até o final. E entenda o que eu estou passando aqui para vocês. Tá bom? Deixa eu mostrar fotos. Ah, meu irmão. Deixa eu mostrar fotos. Essa aqui vai ser a capa, tá? A capa está mostrando. A capa está mostrando. Duas imagens. A imagem desse canto aqui. Onde você vai ver um preto. Com um madeiro no ombro. E com uma coroa de espinho. E nesse outro lado aqui. A mesma história. Só que tinha um outro personagem. Aqui quem contou essa história aqui. Foram os padres. Foram os romanos. E aqui quem contou essa história aqui. Foi o povo hebreu. Que está contando essa história. Beleza? Então aqui estão os hebreus. E aqui estão os romanos. De qual lado você está? Desse lado aqui? Ou desse lado daqui? Aí eu pergunto para você. Vamos lá. Eu pergunto para você. Você olha. Olho no olho. Eu pergunto para você. Você olha. Olho no olho. Olho no olho. Eu vou perguntar para você. Em quem você acredita? Se você é evangélico. Você foi levado a crer. Que você crê no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus. Jesus não tem nada a ver com essas imagens aqui. Ele morreu no madeiro. Mas ele não quer que você idolatre. Que você crie imagens. Só que essas imagens aqui. Já estão incutidas na sua cabeça. Só que para muitos. Essa imagem é desse ser aqui. É desse aqui que eu vou te mostrar. Espera aí. Espera aí que eu vou te mostrar. Porque está dividido aqui. Está vendo? Um é preto. O seu lado esquerdo aqui. O seu lado aqui é preto. Vou colocar aqui o nome aqui. Aqui. Aqui é preto. Aqui é um negro. Ou um moreno. E aqui é um branco. O caucasiano. Uma pessoa de boa aparência. De qual desses aí que foi pintado na sua cabeça? Eu duvido se não foi esse aqui. Eu vou te mostrar mais imagem. Eu vou te mostrar mais imagem. Isso aqui é meu quesedéque. Aqui é a figura que eu mostrei para você. Vou mostrar algumas figuras para você. Olha essa figura aqui. Você teria coragem de acreditar. Tu vê que ele nem cruz está. Isso não é cruz não, tá pessoal? Aqui ele diz a verdade da igreja católica. Isso aqui. Olha isso aí. Preto, preto, preto. Será que você... Quando a pessoa vai ao local... E tem pessoas que vai deixar até de acreditar, tá? Aí, ó. Olha isso aqui, gente. Olha. Eu não estou inventando, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Agora, eu vou ter mais coisas para falar para você. Eu tenho mais coisas para falar para você. Preste atenção, hein? Preste atenção. Ó. Esse aqui foi o pintado caucasiano. Aquele bonito que você vê. Esse aqui é o preto. Que é até bonito também, né? Só para você entender que a igreja pegou a história desse preto e colocou nesse branco. Pegou a história dos pretos e colocou nos brancos. Não é racismo, nem apartheid, nem nada. Mas é justiça da história. Você está assustado com o que eu estou te falando? O que eu estou trazendo para você? Espera aí. Tem mais, cara. Tem mais. Essa aqui é a foto que eu coloquei agora, né? Vocês viram ele lá branco. Olha essa foto. Olha essa foto que todos vocês já viram ela em algum lugar. Os senhores já viram essa foto em algum lugar. Eu não estou aqui reinventando a roda. E se eu falar para você que isso aqui foi pintado para te enganar? É. Isso foi pintado para te enganar. Mas é inacreditável, né? É inacreditável. E todas as igrejas que estão hoje montadas, falando no nome dele, de Jesus, estão te enganando. Você está sendo enganado por Azazel. O senhor está enganado pelo espírito ruim. Ele nunca foi, nunca foi o salvador da humanidade. E o nome dele, o nome dele, o nome do salvador nunca foi Jesus. Primeiro, porque a letra J, ela não existe nem na língua hebraica, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. É. A quem nos procuramos não existe. Para início de conversa, o nome dele, antes da Bíblia ser lançada aqui no Brasil, era Iesus. Você sabia disso? O nome dele era Iesus. Em 1630, 32, alguma coisa, Petrus Ramos, Pedro de Larramé, ou Pierre de Larramé, ele inventou a letra J. E a letra J foi anexada ao nome de Iesus. Iesus, que vem do SUS. SUS quer dizer porco e cavalo em grego. Ah, minha gente. Como o engano é grande. Você já... Você sabe que o genérico é quase igual ao original, né? Então, esse aqui é o genérico. E eu estou aqui para tentar te avisar, irmão. Para você acordar. Olha aí. A mãozinha, né? Eu tenho palavra para mostrar para você. Olha essa imagem linda, né? Essa imagem... Esse cara aqui é bonito. Esse é bonito. Um homem perfeito. Agora, detalhezinho. Se você tirar essa barba e esse bigode, é uma mulher. Se você tirar essa barba e esse bigode aí, é uma mulher. É uma mulher. É isso mesmo que eu estou te falando. Eu tenho relatos dos livros apócrifos. Bíblia apócrifa. Tenho relatos da Bíblia. Da Bíblia que você lê como você foi enganado. Olha aqui, ó. Primeiro, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar de trás para frente. Aquele, pois, que estava sentado. João viu isso. Aquele que estava sentado no trono tinha a fisionomia semelhante de pedras relapidadas de diamante e sardônio. Peraí que eu vou te mostrar a cor do sardônio. Apocalipse 4. A cor do sardônio não tem nada a ver com esse C aqui, ó. Esse C aqui não tem cor de sardônio. Não tem, tá? Vamos lá. Esse tem cor de sardônio, cara. Olha a cor desse... Olha a cor desse pretão aqui, ó. Olha a cor dele. Olha, não é porque possui o brasil e a sardônio ainda bem que é da minha cor, né? Olha aí. Olha essa cor. Essa é a cor do sardônio. Essa cor aqui é de jazzo e sardônio. Era essa a visão que o João teve em Apocalipse capítulo 4, versículo 3. É essa a visão. Era esse o Messias. Não, não estou dizendo que com essa aparência não, tá, pessoal? Simbolizando. Nós não temos que ter aparência e imagem nenhuma. Nós não temos que idolatrar imagem nenhuma, tá? Imagem nenhuma. Mas é para você acordar com o nome de Jesus que está te enganando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Esse aqui é o jazzo e sardônio aqui em cima, tá? Jaspo e sardônio. Tá vendo aqui, ó? Esse é o jazzo e sardônio. E... Vamos ver lá. Aqui. Olha aí, ó. Olha o que ele está dizendo em Isaías 53. Ainda o mundo não entendeu que não existia beleza alguma no Salvador. Então ele não tem beleza. Ele não era bonito igual esse ser aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ele não era bonito igual esse cara aqui. Nunca foi bonito igual esse cara. Nunca foi. O Messias nunca foi e o nome dele não é Jesus. O nome do Messias não é Jesus. Você está indo para uma igreja evangélica que fala o nome de Jesus e você está enganado. e você só vai continuar chamando o nome de Jesus se você for teimoso e desobediente à palavra do Pai. Ou se você quiser ser trouxa, ser enganado para toda a vida e quiser ir para o inferno. É isso que eu vou falar para você. Se você quiser ir para o inferno, então você vai continuar adorando Jesus. Vou falar que essa palavra inferno, né? Jesus, tudo palavras modificadas, gente. Delíso, e qual é o nome? Qual é o nome? Fala aí o nome aí. Fala o nome dele aí para você e para a gente ver aí. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Esse não é judeu. Essa figura aqui não é de judeu. Judeu era preto, gente. Judeu era moreno e preto. Pardo e preto. Nem esses que estão lá faz de gás são verdadeiros, tá? Eles eram... Fomos um povo quase exterminado. Eles apagaram esse povo do mundo. O povo... A raça dos hebreus eles deram como um extinta. Só que eles existem. Um hebreu está falando contigo aqui agora. Talvez você, brasileiro, que está me vendo, nativo, você também. Tem o sangue de um preto que veio nos navios negrinos de... 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 nativos aqui da Terra. Se na tua família tem esses genes, você é um remanescente. Olha aí, ó. Então, o primeiro não é germânico, essa figura que é germânico. O globo de luz que vem aqui por cima é adoração ao sol porque quando Constantino viu que nomecia chamado Yahushua tinha todo o poder para dominar o homem e ele não tinha como combater aquele movimento que estava ganhando toda a Europa. O que ele fez? Pegou todas as crenças do mundo, todas. Todos os deuses. A igreja católica ela crê em todos os deuses. E fez o ecumenismo religioso. E convergiu todos para o dia 25 de dezembro que é o dia do sol sócilis. É o dia da adoração ao sol. É. Você é um idólatra quando você adora a esse ser chamado Jesus. Olha lá. A mão. A mão, ó. O símbolo do budista e o símbolo da rosa cruz que está no coração. Então, são várias que o evangélico adora esse Jesus. É. O evangélico adora esse Jesus. Talvez você está assustado comigo. Mas eu vou te mostrar aqui o pé de Jesus de porco. O pé na cruz de Jesus de porco. Olha aí, ó. Uai. Jesus tem pé de porco? Meu salvador não tem pé de homem? Esse Jesus na cruz tem pé de porco. Por que será, hein? E por que cruz? E por que você acredita nesse negócio de cruz? Que é cruz. O homem foi pregado em um madeiro. Não é cruz, gente. Eu vou te mostrar aqui, ó. Fotos. Não é cruz. Foi madeiro. E ele era preto. Ele era preto. Ele não era branco caucasiano. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Madeiro. era um madeiro com as mãos estendidas. Madeiro com as mãos estendidas. Nada de cruz. Não tem cruz aí, gente. Mas inventaram essa história da cruz pra te enganar, minha gente. Deixa eu ficar calado um pouquinho. Como é que você fala essas coisas todas, cara? Eu peguei uma Bíblia. Nessa Bíblia aqui, ela tem uns nomes verdadeiros. Porque o que os padres fizeram? São os romanos. Ele trocou o nome da Bíblia toda. Eles trocaram o nome todo. Por exemplo, esse livro aqui chamado de Iahu Anã, que é o nome do pai, eles colocaram o nome de João. Mas eu vou ler na Bíblia do João e vou ver na Bíblia com o nome verdadeiro. Essa é com o nome verdadeiro. Primeira verdade. Depois a gente fala com o nome da mentira. A história é a mesma. Só que os nomes são trocados. A Igreja Católica botou os nomes dos profetas, tudo de brasileiro, pra enganar você. você, evangélico, você, católico, estão sendo enganados. Os dois. Aliás, todo mundo está sendo enganado através da religião. Mas, olha aí, deixa eu colocar aqui. deixa eu colocar aqui na página, no versículo, o versículo aqui, ou Iahu Anã, capítulo, se eu não me engano, 5, versículo 43. Deixa eu ver o que vocês vão ver aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o que que o Messias e a Rúxua, ele falou e as pessoas não se ligaram. Eu vim em nome de meu pai. Em nome de meu pai, quem é o pai? É Deus? É Zeus? É Elohim? É Iavé? É Yud-Re-Vav-Re? O símbolo maçônico, que é da maçonaria? Ele veio com o nome de Jeová? É o Shaddai? Adonai? Iavé? Não. Ele não veio com esse nome. Ele veio em nome do meu pai. Ele não tem nada a ver com esses nomes que eu falei, nem com crenças hebraicas, nem nada. Ele veio com o nome. Eu vim em nome de meu pai e não me recebeis. Se outro vier, se outro vier no seu próprio nome, quem é que esse outro vier no próprio nome? Jesus. Esse nome de Jesus não existe para os hebreus. Então ele veio no nome do Salvador, Jesus. O Salvador, o nome do Salvador é esse. O nome do Salvador é esse aqui. O nome do Salvador é esse. Esse aqui é o nome do Salvador. Ia Rúxua. E o nome que foi falado para vocês? Jesus. O nome verdadeiro é Ia Rúxua. E o nome que foi falado para você, para todos vocês brasileiros, para todo mundo, vem, está falando o nome de Jesus. Ieso, Jesus, é falso. Se o senhor está indo em uma igreja evangélica, você está sendo enganado por esses líderes religiosos. É, qualquer um deles aí, qualquer um deles, qualquer um deles que fala o nome de Jesus está blasfemando quanto o nome verdadeiro do Salvador. E se você está me vendo, pega esse vídeo, mostra para todo mundo que é da Assembleia, da Deus é Amor, da Batista, que é católico, que é espírita, que é brasileiro. Eles estão sendo enganados. dois, o nome é e a roxua. Ok? Se outro vier, se outro vier, eu vi em nome do meu pai, mas se outro vier, em seu próprio nome, vocês vão receber ele. Por isso que vocês adoram, recebem Jesus. E eu estou falando aqui do nome verdadeiro e vocês não querem atentar. Mas vocês, olha só, prestem atenção, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, não é ameaça, nem nada não. você que viu esse vídeo, fez caquinha e andou para mim, certo? Eu estou te falando a verdade, você não quer acordar, você não quer, você quer permanecer no erro, quer chamar o nome de Jesus, tudo bem, é um problema teu, mas você nunca vai poder dizer, nunca, que você não ouviu a verdade em algum lugar, nunca. Guarda isso, guarda isso. E se há poder nesse nome que eu estou falando aqui, eu quero que o pai mostre para você. Eu sou apenas um ser humano, cara, e quero mostrar a verdade para todos vocês. Só isso, mais nada. Não ganho nada com isso. Não ganho estátua, não quero ser famoso, não quero ser nada. Eu quero só apenas fazer justiça ao nome. Eu vim em nome do meu pai e vós não me recebeis. Se outro, João 5, 543, e se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Qual o nome que você está recebendo em Jesus? É. Aí tem uma passagem aqui no livro apócrifo. Olha só, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui que o Simão está falando, que o Pedro, apóstolo Pedro, no Apocalipse de Pedro, que é um livro apócrifo, tá, pessoal? Você consegue baixar esse livro apócrifo, a Bíblia apócrifa grátis em PDF. Você coloca no seu buscador e no Google, só no Google você consegue. Bíblia apócrifa grátis em PDF. E baixa, ela faz um download, vai lá no Apocalipse, Apocalipse Pedro, e você vai ver aqui, outros serão chamados pelo nome de um homem que tem uma mulher nua, multiforme, sujeita a múltiplos sofrimentos. Quem é esse homem que tem uma figura de uma mulher? É o Jesus Cristo, gente. É o Jesus Cristo. Olha aí, ó. Homens que propagam falsidade virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Qual é o nome desse homem que vai purificar todo mundo contando? É Jesus, gente. Jesus é o nome desse homem morto. É o falso ensinamento de Paulo, tá aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu mostrar mais fotos pra vocês. e aí, veja se isso aqui, veja se esse homem que se tirar essa barba e esse bigode não é uma mulher. Vejam vocês. Confira. Tira na sua imagem agora a sua mente se tirar o bigode e a barbicha desse homem aqui, vê se ele não é uma mulher. Vê se ele não é uma mulher, pessoal. Pode ver, não tenha medo, não. Não tenha medo. Olha, você vai estar blasfemando contra o pai. Vê se não é uma mulher. Se tirar essa barbicha aqui, vê se não é uma mulher. Hein? Não é uma mulher? Hum? É. Pois é. Esse é o Jesus que você acredita. Fiquem com essa imagem. Melhor, né? Melhor vocês ficarem com essa imagem aqui, né? Fiquem com essa imagem. E a rúxua é o nome do Salvador. Jesus nunca foi salvador de ninguém. Passe esse vídeo pra um montão de gente. Compartilhe. O meu nome, meu nome é Denilson. O canal que você está assistindo é o canal DRM Rodrigues. O canal dos livros apócrifos. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E compartilhe esse vídeo, tá bom? Hoje, 19 horas, 15 minutos. Estou te aguardando pra gente, nós, eu e você, ter muito mais coisas pra eu poder falar pra você, tá bom? Então, um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.